Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo vai ser uma ficção em debate, o vídeo de hoje, e eu vou trabalhar um personagem. Eu vou explicar, eu vou conversar, debater sobre um personagem específico. Eu acho interessante debater sobre esse personagem porque é um personagem interessantíssimo, assim. Isso é repetido, mas muito profundo e muito ambíguo também, com decisões e tal, controvérsias e terríveis. É um personagem terrível. Com ações terríveis, com decisões terríveis e propósitos utópicos, eu diria. Então, o personagem nada mais é do que o Askeled, do Vinland Saga, um dos personagens centrais da primeira parte do mangá. E que, principalmente no anime agora, está dando um show, a adaptação está adaptando muito bem. O personagem está dando um show de expressividade, de personalidade e de ações extremamente brutais. Ele não é um personagem fácil. Eu acho interessante pensar ele como um personagem, não por qualidades negativas ou pejorativas, ou mesmo positivas nele, mas pensar nas circunstâncias onde ele está inserido, no processo de construção do personagem, para, a partir disso, poder fazer julgamentos mais onerativos, preconceituosos. Não preconceituosos, mas pautados mesmo, sobre a personalidade e sobre as ações do Askeled. No começo de história, tem que pensar o passado dele. Já foi passado anonime, então não tem problema de falar, mas ele é um descendente da casa dos Arthur, da casa do rei Arthur, do rei lendário inglês, celta, que expulsou os bretões, que tentaram dominar aquele povo, acho que, originário das ilhas britânicas, mas o povo mais ao oeste, das ilhas britânicas, e o povo do sul, que são os bretões, tentaram invadir. Daí o rei Arthur ainda mais é do que o cara que conseguiu conter, historicamente de maneira lendária, as invasões e virou um grande rei. E o Askeled é um dos descendentes dessa linhagem que está meio que morta, a linhagem está se esvaindo. Ele é um dos últimos, ou o último, da linha de sangue desse grande rei. O que acontece? Tem todo um processo ali do como ele é mestiço, e do como ele conhece bem o ambiente onde ele está inserido, no caso de ele conhecer bem os dinamarqueses e os povos nórdicos, e falar duas línguas, ele fala inglês e dinamarquês. E o quanto ele tem todo um processo de cuidar da mãe dele em desgraça, e todo um processo de trauma e de frieza e de endurecimento do seu coração na sua infância, no modo como ele foi tratado, né? Por ser um filho bastardo, né? E também por ser um páreo, a situação familiar, ele meio que é um filho sequestrado e tal, como quando criança, está num ambiente completamente corrompido, com homens corrompidos, homens cegos pelo poder e cegos pela violência, né? Conquistadores, mesmo no pior tipo, onde não tem lei, é terra de ninguém, faça o que quiser e mate quem você quiser também, é tudo na base da força, né? Na força da vontade, do egoísmo e do desejo. E ele está nesse cenário, ele cresce nesse cenário, e ele conhece o seu passado e conhece os vínculos, então ele tem todo um romantismo, um idealismo, ele leva no sentido de, não só o tópico, mas no sentido de ele dar valor para a parte descendente dele dos celtas e do rei Arthur. Ele tem nojo da parte da família do pai dele, que são os dinamarqueses e os nórdicos, ele não gosta das tradições, né? Ele repudia o modo de vida, repudia o modo como eles veem o mundo, o modo como eles enxergam a guerra, o modo como eles guerreiam mesmo, o modo como eles vivem, de animados. Então ele tem todas essas delicadezas da personalidade dele, que já vem de origem, devido a todo o trauma e todo o processo de criação dele, toda essa ambientação, embora não seja tão permenorizado a infância dele. Mas já dá para pegar essas coisas, então ele dá muito valor e glorifica muito a parte celta do sangue dele. E tem todo o paradigma dele também da religião, né? Ele não gosta de religiosos porque ele não gosta de escravos, no sentido de que ele não gosta de pessoas que são escravos do dinheiro, ele não gosta de pessoas que são escravos da violência, ele não gosta de pessoas que são escravos da bebida, ele não gosta de pessoas que são escravos da fé. Ele tem todo esse conflito, né? de odiar pessoas alucinadas, pessoas que são idealistas também, mas não no sentido de idealismo que nem o dele, que não é uma utopia de poder, de exercer o poder. Tem uma utopia do que deve ser o poder e de como se exercer o poder. É uma das características da personalidade dele, que é mais desclassificada mais pra frente no anime, provavelmente. Aí, qual a pegada? Essa pegada dele de não gostar desse tipo de servidão para com objetos. Ele mesmo se sente um escravo de várias coisas. Ele está num círculo de autocrítica e de autoflagelamento, onde ele tem que tomar ações e viver num mundo que ele odeia, em amplos aspectos, em amplos setores. Ele odeia diversas coisas. E ele tem que tomar ações que ele odeia. Ele tem que fazer parte do universo que ele odeia. Para viver, ele precisa pagar a um custo muito alto. Ele tem certas ambições e certas tendências. Tendências de ser um... Seus objetivos mesmo. Seus objetivos de domínio, de poder, de ganância, de bom vivência. De ser um bom vivente, ele ter uma vida boa. Só que, ao mesmo tempo, você começa a perceber o crescimento do personagem. E aí é complicado de analisar o Askeled antes de ele conhecer o Thors. Porque antes de ele conhecer o Thors, quem ele era? Ele era um mercenário sanguinário, com um grupo de vikings dinamarqueses e nórdicos, que só matavam e pilhavam. E esse era o modo de vida dele praticamente a vida inteira. E era um mundo de guerra, onde ele estava sobrevivendo e tendo vantagens, e usando o mundo, e usando o seu poder, e usando a sua influência, como um general de um bando de mercenários. E ele estava muito bem com isso. É completamente corrupto. Askeled antes do Thors, ele é um personagem asqueroso mesmo, nesse sentido. Ele não tem pudor nenhum em ser um ditadorzinho de um pequeno bando de carniceiros. Mas depois que ele conhece o Thors, é muito interessante aquele ponto onde ele reconhece que ele é um personagem extremamente inteligente. Ele é um personagem extremamente... Não porque ele não seja moral, ele sabe o que é certo e errado. E ele toma ações erradas, ele toma ações impugnáveis, ações desumanas. Com frequência. Mas quando ele conhece o Thors, ele pede para o Thors liderar. Ele reconhece uma pessoa superior. Ele reconhece uma pessoa que poderia guiá-lo para um caminho adequado. Para um mundo adequado. Para uma utopia. Uma paz. Não uma paz católica, não uma paz viking, mas uma espécie de bom governo. Um governo dos sábios, um governo dos esclarecidos. E o Askeled tem essa pegada. Ele quer um ditador esclarecido. Ele quer um rei que seja um rei de pulso firme, extremamente inteligente e que entenda a complexidade do mundo, mas não seja um carniceiro, não seja um conquistador, mas seja um cara de pulso firme. E se for para conquistar, seja para conquistar para manter a estabilidade política e manter uma possível progressão e um bem-estar de vida para todas as famílias, para todo o reino. Então, essa é a utopia do Askeled. Só que ele está preso num mundo militar. E o percurso que ele teve para adquirir uma certa autonomia, uma certa dignidade na vida dele, foi um percurso de sangue. E isso viciou toda a rotina dele. Ele é uma pessoa completamente impiedosa. Mas ele é extremamente pragmático e racional. Ele só é impiedoso porque ele precisa ser impiedoso. Todas as ações dele são extremamente calculadas. Ele sabe se responsabilizar pelas suas ações e ele sabe negociar. Ele é um apostador. Ele está ali num ambiente onde ele está jogando com perdas e lucros. E ele está apostando para conseguir, em grande parte, se subsistir de maneira digna, de maneira egocêntrica, de maneira a ser um general, a ser superior aos outros, a ter uma... Ele espelhar, mesmo que de maneira distorcida e corrupta, aquilo que ele almeja é como utopia. Ou seja, ele é um péssimo governante. Ele seria um maldito... Maldito... Como é que é? Um déspota, né? Ele, para rei, seria um péssimo rei. Ele não consegue ser um bom general. Ele está lidando com pessoas brutais e selvagens. E o modo de lidar com pessoas brutais e selvagens é libertar a selvageria delas. E manter eles no ciclo de vício deles. Na ganância deles, na escravidão deles para com a violência. E para com a ambição de ter posses de ouro e outras coisas brutais que os vikings fazem. Então, a partir do momento que ele conhece o Torth para lá, o Torth para lá, o Torth dá uma mudada. E ele começa a perseguir uma outra perspectiva de vida. Mas ele não consegue pôr em prática. E aí que está o ponto. Ele deixa o Torth andar com ele para que o Torth consiga... Ele se responsabiliza pelo que ele fez. E se o Torth conseguir, de fato, ter um embate de poder e conseguir sobrepujar ele, para ele está tudo bem. A escravidão não foge da briga. Ele é estratégico. Mas ele também tem esse caráter, essa honra estranha. Distorcida e estranha. Ele é uma pessoa de fibra. Ele é tipo aquelas figuras históricas. Grandiosas. Ele tem essa pegada. Só que ele é completamente bagunçado. Não que ele seja bagunçado. Mas ele toma ações e decisões que são completamente contrárias ao que uma pessoa que tem a índole dele de utopia deveria tomar. Tanto é que agora que está interessante, porque ele conheceu o rei Canuto, né? E ele reconheceu no Canuto uma possibilidade de achar aquele rei que ele gostaria de seguir. Aquele soberano que tivesse o pulso firme e a postura adequada, intelectual suficiente para governar. Como ele não é um governante, como ele já está completamente corrompido, ele está buscando alguém para seguir. Ele já está num mundo de sangue, ele já é uma pessoa. Embora ele odeie isso nos outros, ele também faz parte disso. Ele também é um viking, embora ele odeie isso. E ele está completamente corrompido. E não tem salvação. E ele encontra no Canuto a possibilidade de proteger um futuro. De investir em um futuro. De ser o braço direito de um possível reino que ele respeite. Que é a mesma coisa que tem com o Thors. Ele teve isso com o Thors. Só que o Thors não quis liderar o bando. Teve todo aquele negócio lá dos primeiros episódios. Aí a pegada é... As ações que ele toma, em todos os movimentos que ele faz genocídios e faz atrocidades, é decisões pragmáticas. Ele não enxerga as pessoas como pessoas. Ele enxerga as pessoas como... Como... Digamos, catástrofes naturais. Estão inseridas num mundo brutal. Então ele é parte da tormenta. Ele é parte da catástrofe natural. Ele é como se fosse uma tempestade ou qualquer outro tipo de coisa. Que tem um propósito. E se ele tem um propósito, tem um ponto de vista e tem um ponto de chegada, ele faz sacrifícios. Mesmo que sejam sacrifícios de inocentes. E mesmo que ele tenha que fazer brutalidades e massacres indescritíveis. Que é o que ele faz. Algumas vezes. Algumas vezes para manter o seu status de vida mesmo. Outras vezes porque ele realmente é um... Não um sociopata pleno, mas um sociopata com... É muito delicado o modo como ele... Como ele usufrui desse genocídio, né? Dessa agressão. Quando ele ataca a Vilarejos antes do Thors e faz saques e não sei o que lá. Ele meio que segue o fluxo, né? Do bando. Como uma matilha. Depois do Thors, ele tenta seguir esse fluxo junto a uma... A uma tentativa de enriquecimento. De ganância mesmo, pessoal. Aí no Canuto, ele muda um pouco e ele muda completamente. Aí cada genocídio que ele faz tem um motivo diferente. Alguns ele está sendo apenas um idiota. Ganancioso. Mas no último genocídio dele, ele estava sendo um utópico. Ele estava com um plano futuro de proteção daquela possibilidade de estruturação de um reino. De estruturação de um modo de vida posterior. E defendendo esse rei que ele acha que deve seguir. Então ele é um personagem muito complexo. Muito complexo. Todas as ações dele tem objetivo, sabe? Ele não dá ponto sem nó. Ele não é uma boa pessoa, logicamente. Mas ele tem todo um caráter e uma dignidade interna. Principalmente de sangue dele, que ele tenta manter. Mas ao mesmo tempo ele também se rende à carnificina. Ao tempo inteiro. E se rende à ganância. Ele é escravo também. De todo esse modo de vida dele. Ele não consegue fugir desse modo de vida. Eu não sei as origens do bando dele. Mas ele tem propósitos. Ele sempre teve ambições. E as ambições dele sempre foram acima dos meios. Então não importava o que ele tivesse que fazer. Ele faria. Ele não tem limites nisso. Por isso ele é um problema. Por isso ele é um déspota. Mas ele também é aquele tipo de pessoa. Que exatamente por fazer o que precisa fazer. É um ótimo estrategista. E é um ótimo braço direito. Então para um rei. Para um soberano. Ele é um baita de um general. Um baita de um estrategista. E muito bom. Ele tá. Tudo bem que ele não respeita o grupo dele. E sacrifica ele sem dó. Mas ele só sacrifica ele sem dó. Porque ele sabe o que ele tá fazendo. Embora ele não é tão inconsequente assim. Ele sempre tem o objetivo de vencer ou de sobreviver. Tá que ele é meio suicida. Antes do Canuto. Antes do Canuto ele tá meio que naquele caos de viver o dia a dia. E ver o que dá. Mas pós-Canuto. Ele já tem uma estrutura mais estratégica. Uma estrutura de eu preciso apostar as minhas fichas por um bem maior. Então eu não vou fazer ações deliberadamente estúpidas. Ou não pensadas. Ou tão gananciosas. Como ele fazia anteriormente. Mas é um personagem muito central. E ele é escravo do mundo onde ele vive. E ele também é consequência. Além dele ser consequência do mundo. Ele aumenta. Ele materializa o mundo onde ele vive. Porque ele também é agente do caos. Ele também é um agente da desgraça. E ele é um agente genocida dentro desse mundo. Ele tem muita responsabilidade. Se não fosse por ele. O bando dele não sobreviveria. Só que ele usa o bando pra conseguir. Além de sobreviver. O seu só vida. O seu modo de vida egoísta. O seu modo de vida digno. Porque ele não vai querer ser um escravo. Ou ser um agricultor. Ou ser um párea. Ele não pode ser um rei. Ele não tem lugar. Então ele entrou num mundo onde a única dignidade de vida que ele tem. É ser um guerreiro. E ser um guerreiro naquele mundo. E das possibilidades que ele conseguiu ser. E eu acho bizarro. Ele poderia muito. Por exemplo. Ficar morando com. Sei lá. Fugir lá pra Inglaterra. Fugir pro grupo dos celtas. E morar junto com aquela galera aqui. Da qual ele é descendente. Ele poderia ficar lá. Eu não sei o porquê. Ele virou de fato um general. Comandante de um grupo mercenário. Aí não é tão explicado. A ganância dele é meio destonada. Então sim. Ele tem tendências a ser um sussopato desgraçado. E ele se coloca nessa situação. E ele não fica quieto no canto dele. E ele se tornou uma pessoa terrível. Mas ao mesmo tempo ele é todo ambíguo. Porque ele tem todo um processo de utopia. E desejo. De algo maior. De algo maior. Não no sentido divino. Mas de algo maior no sentido de reino humano mesmo. De governança. E é isso em geral. Ele tem todo esse respeito para com o antepassado dele. Para com o sangue dele. E ele vive nesse conflito. E o que ele faz é absurdo. O que ele sempre faz é sempre absurdo. Ele nunca toma uma decisão que não seja brutal. Todas as decisões dele são extremamente frias. Extremamente objetivas. E funcionais. E há desumanas sim. Em geral. São desumanas. Mas é engraçado. Porque toda essa desumanidade dele mostra o quanto ele é humano. E o quanto ele também é escravo. Do de si mesmo. E do de todo o meio onde ele está inserido. O Askeleide é um personagem complicadíssimo. E esse é um vídeo de perfil. Um vídeo de falar do personagem. É um personagem extremamente interessante. Vou terminar o vídeo. Acho que passou nas imagens. Para vocês terem uma ideia do que. Das várias faces do Askeleide. Principalmente no mangá. O Askeleide já é velho. Já 40. Quase 50 anos. Principalmente na idade do Thorfinn. Nessa saga onde ele está. Pós-Canuto. E é isso. É um personagem extremamente interessante. Por exemplo. Ele tem essa. Essa pungência. De comando. Essa pungência de ser superior. De manter um status. Então ele não vai fugir muito disso. Mas. Ele lutando com o Thor. Mas ele não é simples. Não é um personagem simples. Ele também tem todo um peso. E ele carrega a responsabilidade do que ele faz. Como eu falei antes. Tem todo um peso com as ações dele. É um personagem terrível. Mas extremamente interessante. Aí já foge um pouco. Nas outras coisas. Mas meu. Askeleide é foda. Assim. Respeito. Não dá para se gostar de um genocida. Não dá para se gostar das ações dele. Não dá para ter empatia por ele. Mas é. Vinlândia é foda. E tem muito personagem assim. Legal em Vinlândia. Mas enfim. Só acabar o vídeo por aqui. Obrigado por me ouvir. E até o próximo vídeo. Pessoal.